A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei que prevê o fim da saidinha. Vou conversar com o André Anelli, o nosso repórter, que vai trazer mais detalhes agora, pra depois a gente jogar ali pro debate. Como que fica essa proposta que tem, então, o aval completo desta comissão no Senado, hein, Anelli? Bem-vindo. A aprovação por unanimidade, né, Evandro, na Comissão de Segurança do Senado. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O projeto aprovado nessa comissão segue agora pra CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, também aqui da casa, e se for aprovado, então, esse projeto, ele vai pro plenário. Atualmente, a lei permite que presos que apresentarem bom comportamento no regime semiaberto deixem a prisão por um período de tempo determinado pra visitar familiares nos feriados, exercer atividades de trabalho e frequentar cursos. O texto, que previa o fim desse benefício, tramitava na Câmara desde 2013 e foi aprovado lá na casa em agosto de 2022. O tema ganhou mais destaque desde a morte de um policial militar no mês passado em Minas Gerais. O soldado foi baleado por um suspeito que estava em saída temporária. O relator aqui no Senado, Flávio Bolsonaro, anunciou que caso essa lei seja aprovada, ela vai levar o nome do policial militar que foi vítima, então, desse suspeito em saídinha. A gente acompanha agora um trecho dessa fala. Essa sim é uma atividade de ressocialização que tem um efeito, um impacto relevante, para que o preso seja preparado, um dia vai ser extinto a sua pena e ele vai sair, para que ele seja preparado para retomar o convívio na sociedade. Então, isso está sendo mantido, porque o texto que veio da Câmara, a meu ver, inadvertidamente, acabou revogando essa possibilidade. Mas conversei, inclusive, com alguns autores do projeto da Câmara e nunca tinha sido a intenção deles. A gente ouviu, na verdade, então, o senador Sérgio Moro. Isso porque o relator, no caso, o senador Flávio Bolsonaro, ele acolheu uma emenda ao projeto apresentada justamente pelo senador Sérgio Moro, que altera, então, o texto para permitir que presos saiam para frequentar cursos supletivos profissionalizantes do ensino médio ou superior. E o que a gente ouviu agora, então, foi justamente Moro defendendo essa medida. E agora sim, a gente vai ouvir o relator desse projeto de lei aqui no Senado, o senador Flávio Bolsonaro, que disse que esse projeto de lei, que é relatado por ele aqui na casa, então, vai ganhar o nome do policial militar baleado no mês passado em Minas Gerais, vítima de um suspeito que estava em saídinha. Vamos acompanhar. Em fácil acolhimento da emenda número 2, estamos apresentando ao final emendas para ajustar a emenda do PL. E de dar a lei que trata o presente PL, o nome de Lei Sargento PM Dias, integrante da Polícia Militar de Minas Gerais, morto com dois tiros a queimar roupa durante uma perseguição policial na capital mineira, sendo autor do crime um beneficiário do benefício da saída temporária. E aí a gente repete então, né, Evandro, só para concluir aqui, que esse projeto de lei foi aprovado por unanimidade na Comissão de Segurança do Senado, vai agora para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e aprovado também, que é o que se espera dele aqui na casa, segue para o plenário para aprovação, Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli, bom trabalho para você por aí. Já deixa jogar aqui na nossa roda então, Comissão de Segurança do Senado, dizendo sim de maneira completa para essa proposta, inclusive com a possibilidade agora de permitir que esses detentos tenham acesso então à educação, mas não mais a essas saídas em dias comemorativos, que muitas vezes podem se transformar em tragédias, como a que a gente acompanhou aí com esse policial militar lá de Minas Gerais. Como é que você avalia esse movimento que veio forte com a oposição e que tem a chancela agora da Comissão de Segurança Pública, hein, Gustavo Segret? Evandro, me parece um avanço, mas me parece que é tarde, porque se isso teria sido resolvido lá atrás, estamos falando de que começou em 2013, foi aprovado em 2022, se tivéssemos essa questão, talvez o policial estaria vivo. Então, nunca é tarde para esse tipo de situações, mas é uma demanda social que o controle para os detentos, que deveriam eventualmente sair pelo seu regime, seja controlado para saber a quem está se dando e, sobretudo, para evitar o que devia ser evitado, como o caso do falecimento desses soldados. Exatamente. O Luiz Felipe Dávilo, o Gustavo Segret, coloca um ponto interessante, né? Muitas vezes o Congresso, ele trabalha muito a partir do movimento da opinião pública. Então, acontece uma situação que a gente costuma chamar de factual, que influencia a opinião pública, que lança uma cobrança aos parlamentares, que passam, então, a acelerar determinadas votações. Mas essa proposta, ela já acontece há algum tempo. Assim como diz Gustavo Segret, muitas vezes o papel do Congresso seria prevenir tragédias, como a que a gente acompanhou, se tomasse as medidas ou decisões no momento em que elas chegam à casa e não apenas quando há esses factuais que levam a uma cobrança do poder público? É, realmente, nós precisamos ajustar a questão do timing. É óbvio que se isso fosse aprovado antes, provavelmente esse policial estaria vivo hoje. Mas também aprovar leis no calor do momento, isso também impede que haja uma reflexão sobre o tema. Uma vez eu me lembro de uma questão absurda. Saiu uma série de reportagens sobre falsificação de xampu, que acabava deixando a pessoa com algum tipo de problema e tal. E imediatamente o Congresso quis reagir que ia provar uma lei que era quase tão grave como cometer crime. Então, tem que tomar cuidado com a coisa. Então, um pouco do tempo faz com que a coisa acente. No calor da hora, ficar tomando decisão legislativa, depois criam leis ruins e tem que desfazer a lei. Mas também não pode demorar tanto, como bem disse o segredo, e engavetar um projeto de tanto tempo. Mas o que acontece é que a morte do policial lá em Minas Gerais desencadeou a discussão, desenterrou a lei. E agora me parece que a lei está correta. Ela proíbe saídinha para crimes hediondos, para crimes quando atentado à pessoa, e permite que as pessoas possam sair para estudar, para trabalhar, principalmente aquelas que cometeram um crime de baixíssima periculosidade. Então, aí você tem uma divisão correta do que é a tal da saídinha. É não deixar bandidos sair da cadeia, e sim aqueles que têm penas leves, que precisam ser resocializados. Então, me parece que depois disso, o tempero que o Senado trouxe é importante. Agora, sai da Comissão de Constituição e Justiça, vai ter que ser votado em plenário, e dependendo da modificação, tem que voltar para a Câmara. Para a Câmara, é. Não é tão simples assim. E acontece justamente num cenário de cobrança também em relação ao assunto da segurança pública aqui no Brasil. Piperno, como é que você avalia a decisão que foi tomada pela Comissão de Segurança Pública do Senado? Concorda ou discorda no total a exemplo da votação por unanimidade que houve lá? Bom, esse projeto vai ser aprovado com muita folga. Veja, o senador Sérgio Moro propôs uma modificação que foi aceita, que, de certa forma, disciplina melhor a questão da saída para que os detentos possam estudar. Falei sobre isso aqui ontem, porque, veja, no calor das emoções, dos acontecimentos, o Congresso vai e discute a questão da saídinha. Muito bem. Mas, aqui no Brasil, o benefício das penas já permite que o preso saia para estudar e trabalhar, aquele que está em regime semiaberto. Ora, se ele pode arrumar um emprego, se ele pode estudar, se ele vai sair 250, 300 dias por ano, do ponto de vista da lógica, o que me leva a supor que, a partir do momento em que você tira desse mesmo detento o benefício da saídinha, a sociedade vai ficar mais segura. Ele já está saindo todo dia. Ele sai de segunda a sexta para estudar. Se o emprego dele exigir que ele vá de segunda a sábado, ele vai sair seis vezes por semana. Então, é preciso que isso seja discutido com mais racionalidade. Longe do calor dos acontecimentos, é claro que há um ambiente de comoção pública por conta da insegurança do público. Isso não é novidade para ninguém. A violência é algo que assusta o Brasil de norte a sul do país. A gente fala sobre isso todo dia. Agora, o que tem que ser melhor avaliado nessa questão do benefício concedido aos detentos, como disse o Dávila, se ele é, por exemplo, um detento de baixa periculosidade. Seja ele o beneficiário da saídinha ou da saídona que lhe permite estudar e trabalhar. Gânio, eu já vou abrir espaço para você, que o Segre me mandou uma mensagem que quer fazer um comentário aqui. Vai lá, Segre. Podia ser depois. Não era urgente, Evandro, mas de qualquer maneira... Manda ver. Por que que muita gente, por exemplo, sai através dessas saídinhas e tal e não volta? Nós temos falado isso, a quantidade, inclusive, porcentual é significativa. Aí eu fui verificar, porque tinha entendido que a tentativa de fugir não configura delito. Ou seja, uma pessoa que está na prisão e tenta sair dela, fugir e fugir, pode fugir um montão de vezes que não vai ter nenhuma penalidade. Por quê? O artículo 352 do Código Penal determina que é violação ou crime aquele que para fugir utiliza violência. Ou seja, uma pessoa pegou a saídinha, não voltou, não tem violência. Nesse caso, se ele for pago, não teria nenhuma adicional à sua pena, pelo que eu entendi desse artículo do Código. Agora, se não me engano, são 4% a média nacional de pessoas que não voltam quando saem na... Evandro, eu acho que é muito simbólica essa votação do fim da saídinha. Na verdade, há um sentimento de insegurança muito grande no país e principalmente de impunidade. Então, a população se apegou a isso com razão, como se isso fosse o símbolo da impunidade. Portanto, nós queremos o fim da saídinha como uma primeira demonstração de um endurecimento contra os criminosos, contra os marginais. Evidentemente que o fim da saídinha não vai reduzir a criminalidade. A redução da criminalidade, ela passa por leis mais duras, como acabar com esse regime de progressão de pena que é muito bem-vindo ao marginal, como, por exemplo, a redução da maioridade penal, dado que muitos assassinatos são cometidos por menores de idade. Então, a saídinha é simplesmente uma representação deste sistema que impune. E a partir desse momento, a população, ela quer começar por algo. O que tem ali mais factivo e mais concreto para ela é a saídinha. Então, começamos pela saídinha, mas não que isso vai resolver, de fato, o problema da criminalidade. A saídinha seria o boi de piranha, Fábio Piperno? Também. Então, é muito o que o Alonso falou, no sentido de ser algo simbólico. Mas, veja, do ponto de vista da racionalidade, ela não resolve problema algum. E vejam como que esses são, vejam como são as coisas. Se não é o Jovem Pan mostrar agora o Sérgio Moro, provavelmente muita gente, e eu, inclusive, não ficaria sabendo que nessa mesma sessão houve uma, digamos, uma correção do texto a pedido do senador Sérgio Moro, regulando melhor a questão, então, do benefício concedido para que alguns detentos possam sair para estudar. Muito bem. Aí, então vejam, na mesma sessão, no mesmo debate, se extingue o tal do benefício da saidinha, que permite ao preso sair quatro, cinco dias por ano, e se concede para outros detentos a possibilidade de que ele saia lá do presídio todos os dias da semana para poder estudar. Olha só como essas coisas, elas são incoerentes. Fala, vai lá, dá a vila aí depois o segredo, o segredo também discorda. Mas eu acho que tem duas diferenças, né, Piper? Uma coisa é você sair para estudar, para trabalhar, que você sabe exatamente onde a pessoa está indo, não está indo para se divertir, não está indo para fazer nada, e nem está indo para dar a saídinha de algumas coisas, que é o crime. Então a pessoa está indo para você saber para onde ela está indo. O Davi lá. E ela sabe que ela tem que andar no trilho para poder continuar gozando do benefício. Então, assim, me parece que isso é bom. Não, eu concordo que isso seja bom, nisso eu estou de acordo contigo. Agora, se o objetivo do sujeito é fugir, ele vai ter umas 200 chances por ano para poder atipular uma fuga. O fugir não é o ponto aqui que a gente está falando, é 4% da média nacional, não é esse o problema. O problema é duas coisas que a lei consiga. Primeiro assim, se você sai para estudar, para aprender, isso é muito importante para a ressocialização. E você tem que voltar no mesmo dia. Tem que voltar no mesmo dia. Eu acho que talvez a diferença que apontem sobre a questão da saidinha é o fato de, se a pessoa tem vários dias de benefício, se naquele primeiro momento ela não fizer nenhum descumprimento, ela não for denunciada, se ela resolver, por exemplo, fugir, as autoridades vão perceber no fim da concessão do benefício. Ou seja, para identificá-la ou para saber onde ela está depois ou se ela já não saiu do território, é muito mais difícil. isso agora no dia a dia, a partir do momento que a pessoa saiu do presídio e não chega ao trabalho, imediatamente o presídio já é comunicado. Normalmente se espera isso do empregador. Olha, tal funcionário não chegou aqui ou esse colaborador aqui não chegou, que goza desse benefício. Opa, alguma coisa está errada. Então talvez isso facilite a fiscalização. Mas claro, entram as duas questões aí nessa história, a Langani. Não, não, mas essa questão que o Piperno falou que tem essa contradição é justamente por esse sentimento de impunidade da sociedade. Por isso que o fim da saídinha é muito simbólico. Como se fosse uma punição que a sociedade dá diante das irregularidades que são cometidas por essas pessoas. É um primeiro passo para o endurecimento das leis penais contra o criminoso no Brasil. Segre levantou a mão. Diga, Segre. Levantei porque o comentário do Piperno tem lógica do ponto de vista do conceito da saída, mas não do objetivo dessa saída. quando uma pessoa está indo estudar e me parece a melhor forma de ressocialização de qualquer pessoa que está privada da sua liberdade por algum erro que tenha cometido ou por algum crime que conscientemente cometeu, mas é uma maneira de mostrar que tem interesse de deixar essa vida para trás e ir atrás de uma vida melhor. O problema com a saída sem esse mesmo objetivo é que aí você tem a junção com amizades que provavelmente pelo meio que ele estava não são estudantes universitários nem de ensino médio provavelmente sejam alguns marginais. E depois a outra questão que gera a saída bebidas eventualmente é uma pessoa que está comemorando a sua liberdade. Aquele que sai todos os dias para estudar está trabalhando para recuperar essa mesma liberdade. Bom, a gente ainda vai discutir muito desse tema por aqui e trazer também outras camadas dessa história que fez com que a Comissão de Segurança Pública tomasse essa decisão por unanimidade que agora vai para a análise do Senado e ainda pode voltar na Câmara. O passo a passo você vai acompanhar por aqui.